Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo e eu vou mostrar pra vocês aqui como que vai ser feito aí um kit pro nosso amigo Lucas Motovlog rapaziada Ele entrou em contato e ele pediu pra mim mandar um kit pra ele pôr na moto dele lá, Tifã, beleza? Bora pro vídeo aí Rapaziada, esse vídeo está sendo patrocinado pela Brunitec rapaziada e o kit vai ser feito agora ao vivo aí na ferramenta de amontada aqui da Brunitec Onde a gente foi patrocinado aí, a ferramenta é top Contato do vendedor vai daqui embaixo, quem quiser entrar em contato pra fazer a compra aí da ferramenta rapaziada É essa a ferramenta ó, aqui ó, ferramenta em diamante ó, com a régua diamantada, filé, certo? E aí Cauê, é isso mesmo? Já começou os processos aí já? Então rapaziada, a gente está com a máquina aqui da HK, que é uma das melhores máquinas hoje no Brasil, certo? Fácil de trabalhar né? Tranquilo, e o resultado é top, acabamento top Ainda vai encamizar aqui ó Vai ser um cilindro em camisado viu rapaziada, porque quem não assistiu o vídeo que ele fez me ligando O link vai estar aqui embaixo do vídeo dele, vocês vai lá e vê Ele fez o vídeo me ligando aí, fazendo o pedido desse kit rapaziada E ele queria comprar esse kit, eu falei Lucas, pode ficar tranquilo que esse kit aqui vai ser um presente aí Cilindro perfeito ó, ó Mostra aí ó Ah, mostra a sua cara Cilindro perfeito ó, aberto perfeito na máquina ali ó Certo Agora só, a gente vai colocar no torno lá, vai desenhar o colarinho agora, vai poder prensar o colarinho já Isso aí, depois volta pra cá de novo Pra terminar de abrir, pra chegar na medida E depois vem aqui pra ferramenta da Brunitec rapaziada E esse cilindro aqui, tudo pronto? Já tudo vareta? Aqui é a produção de hoje A produção de hoje ó Vareta, 4mm e 190 E aquele perfeito lá? Aquele perfeito, ó rapaziada ó Não saiu o vídeo da 300 ainda, ó Porque os caras estão enrolando aqui ó Falta fazer a retífica aqui ó Mas tá quase né? Então qual vai ser o próximo processo agora? Ali no torno ali? É, pode tirar ele e acabar aquele ali Tá, tá acabando ali Vai fazer o mesmo serviço que ele vai fazer agora Vai fazer o mesmo serviço que ele vai fazer ali Fazer a entrada do colarinho Isso É isso? Tem algum Então demorou É isso aí rapaziada E aí Lucas, ó A gente tá mostrando aqui passo a passo De como vai ser feito o kit que a Autogido tá mandando pra você Beleza? Acompanha aí Lá da máquina lá e sai assim ó Só um aberto e um cap Aí ali no torno faz o colarinho Faz o colarinho pra fazer o camisão dele Faz a camisão dele Só a camisão é maior que essa A gente vai colocar a camisão de CRE Nela tem esse desenho aqui ó Tem que fazer esse desenho Tem que fazer esse desenho Lá no cilindro, certo? Que é a parte do processo de encamizamento É isso aí Então é isso aí rapaziada A gente vai fazer o encamizamento Ó Esse daqui é um cilindro normal né XRE 190 né A gente vai encamizar que vai ser bem mais grosso que esse daqui rapaziada É isso mesmo então? É isso aí Então a gente já volta aí já Aí rapaziada Colarinho pronto O Cauê tá encamizando Ó E aqui é assim Olha a pressão do trem Tá meio sujo Tá meio sujo Mas o bagulho bota pra arrombar É que tá quente o cilindro já Já esquentamos Isso rapaziada Congelamos a camisão A gente tá mostrando ali assim Mais ou menos o passo a passo Porque se mostrar tudo Fica um vídeo muito grande rapaziada Mas é isso aí ó Aí Lucas ó Deixa o like no vídeo aí Lucas Que tá tudo processo a processo aí ó Daqui rapaziada Esse cilindro vai ali pra bronqueadeira Ou conhecido como sorveteira aí ó Certo? Lembrando quem quiser fazer a compra dessa máquina ó Tá aqui o número aí ó Certo? Máquina top aprovada aí Tá prensado já Só que tem que esperar esfriar um pouco Espera esfriar um pouquinho E a gente já coloca aqui já E pau daqui E vai pra essa máquina aqui rapaziada ó Depois dessa máquina Vai lá pro Lucas Então é isso aí Os pistão Os pistão você já deixou pronto já né? Mas depois a gente mostra tudo Os processos Aí ó Próximo processo aí rapaziada ó Fazendo A abertura aí Pra chegar na medida Chegou na medida Vai lá pro brunidor Aqui sai com quantos centésimos Caio? Três Três centésimos E vai lá pra brunidora E com quantos de folga a gente vai deixar pra ele? Que os caras lá Os caras morrem Rapaz É bom tirar uns quatro Não uns dez de folga pra ele não? Pra ele amaciar É Tem que amaciar hein Lucas Ó que da hora a máquina trabalhando aí rapaziada ó Automático Ó Automático Aqui ó Igual eu falo Homem invisível Ó Filé Certo rapaziada ó Então É Não tem muito mais o que mostrar aqui Já mostrei a máquina trabalhando Daqui a gente vai mostrar aquele processo aqui ó Olha lá Tá fazendo um twist aí Três milímetros Tá fazendo um twist aqui ó Então essa máquina vai fazer Esquevamento Então Como já tô mostrando aqui a máquina que tá funcionando A gente já vem com o kit pronto Desliga sozinha a máquina Ó Olha lá rapaziada a máquina vai desligar sozinha Fica olhando ó Ó Parou já Parou Desligou Ó então a gente já volta com o kit pronto Que o kit vai pra lá agora Né Vai pra essa máquina aqui E daqui A gente já volta com ele pronto Você vai fazer Dar uma diamantada nele Fica bonitinho? Vou diamantar ele Ou ele vai diamantar em cima Diamantar embaixo A gente já volta aí já rapaziada Rapaziada ó E aí Cali Deu certo o kit? Tá pronto? Filé do boi Vamos começar pelos pistões aqui ó Esse pistão aqui É um Na verdade o kit inteiro né É um kit lançamento da Autogiro Esse pistão aqui É um pistão que tá vindo da importação aí Pistãozinho Pino 14 Certo? Pistão 67,5 E 66,5 A gente fez o seguinte kit pro Lucas A gente fez um kit Com o pistão 66,5 E vai mandar esse pistão aqui pra ele O 67,5 Se vir futuramente A moto fumar Ou colar pistão Dá algum problema Ele já vai ter o pistão em mãos Pra poder tá fazendo Uma nova retífica aí E não tá precisando Desmontar o motor inteiro ó Vai com as cavões na monstra Certo? Vou mostrar pra vocês aqui ó Esse kit Esse aqui é um kit de XRE 190 Certo ó Gente que vem de fábrica original Agora olha esse kit aqui nosso Que vem com pistão Meio, meio e meio Cheio de marca de dedo já Não dá nada não Olha a grossura da camisa Vamos ver aqui rapaziada É uma camisa de CRF 73 o externo Porque Se colocar mais que isso Arromba Fura aqui Aleta rapaziada Acho que eu ia ter alguns furados ali Que nós já tentamos encamizar Com mais Com Com a medida maior aí E deu ruim Certo? Então O limite aqui é 73 milímetros O externo Rapaziada Olha que top Certo? Pistãozinho Filé aí pro Lucas Esse kit aqui é um kit Que tá morto Mostra aí o que acontece Aí rapaziada O que acontece? Abre um buraco Tá vendo? Fura tá vendo? Olha lá por dentro Fura tudo Então o limite é esse daqui Rapaziada Kitzinho Diamantado em cima Diamantado embaixo Pistão meia, meia e meio Que tá feita retífica E vai esse daqui de reserva Vai também Um bico autavasão Pra ele montar tanto na gasolina Como no álcool Agora a gente precisa de um comando Vamos ali agora na parte do comando E aí neguinho Precisa de um comando aí mano Cadê o neguinho? Ficou invisível? Homem Tá aqui a máquina de comando Rapaziada Essa máquina aqui nova Pra quem quiser também Adquirir essa máquina Rapaziada É só entrar aqui Em contato com o Beto Nandi Certo? Tá aqui o contato dele Só entrar lá e E pau A máquina é top Aprovada aí Todas essas máquinas aqui Rapaziada Todas essas máquinas Autogiro recomenda Você estar efetuando a compra aí Poneguinho Só de um comando Pra moto do Lucas aí mano Tem Opa Pistãozinha meia e meio Que é 150 ou 160? 160 Tem um pronto aí já? Filé? Claro Só de comer aqui ó Qualquer um Qualquer um que você pegar Não meu irmão Eu quero aquele que tá do lado lá então Ah não Eu quero o do outro O do fundo lá agora Tá tudo igual? Tudo filé? É o comando próprio Pro kit dele Rapaz Então é esse mesmo que eu quero Dá um aí pra mim Tá todos? Não é um só Só tem um motor Rapaziada Olha o acabamento Do comando Mano Top Na qualidade Autogiro Rapaziada Filé Certo? Então vai lá Pro kit deles aqui Rapaziada Então aí Lucas Aqui tá O kit Vai esses dois pistão Pra você aí Meu parceiro Vai O comando Certo? Comandinho aí Com leve 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 Não é um comandão Muito de alta Certo? É um comandinho aí Top O barulho dele Cara Excelente Pouquíssimo barulho aí Base perfeita Tudo perfeito A máquina nova ali é top Rapaziada Então Esse daqui é o kit Que eu tô mandando pro Lucas Ah, tá faltando aqui a junta O kit A Vai com o kit A também, viu? Daqui a pouco eu falo Os meninos pegarem no estoque O kit A Vai com o kit A também Então Esse daqui é o kit aí Pro Lucas Motovlog Rapaziada Certo? Kitzinho top Se vocês aí Não assistiram o vídeo Ele ligando pra mim Vou deixar o link aqui Do vídeo dele aqui embaixo Vocês vai lá Que assiste o vídeo Ligando pra mim Rapaziada E esse kit É um presente aí Da Autogira Diretamente aí Pro nosso amigo Youtuber aí Lucas Motovlog Beleza rapaziada Vai lá e comenta Faz eles montar O mais rápido possível Esse motor aí Pra gente ver o resultado Beleza É nóis Até o próximo vídeo E tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma